A bola na área bateu o Terezinho, a bola tocada bateu no Pacheco, ali a bola tocada no campo de defesa. A bola é cruzada, passou pro todo mundo, peças de todas as marcas do seu caramba, a outra peça que aprovou na transamazônica do bairro Bomba, a bola vai tocar que ele vai dar um abraço também ao meu amigo, o goleiro do Coriçabá tem um toque na barra o goleiro Andrei, Andrei busca aqui o jogador Jean, vem buscar o camisa número 18, ele fez a volta em print do Jager. Se você der, o servidor foi lá, o goleiro do Coriçabá tem um toque na barra, o goleiro do Coriçabá tem um toque na escola, o goleiro do Coriçabá tem um toque na plataforma de pintura, o goleiro do Coriçabá tem um toque na terra. Vai com mesa redonda, amanhã vai com mesa Discutindo todos os desafios, o seu primeiro futebol de Aliança Olha o River, chega de missão da Maria, vou provar, aprovou Olha o River, olha o River Olha o River, olha o River Olha o River Olha o River Olha o River Eita, chegando a velocidade, ganhou E é penalti marcado Saiu, atabalhou Saiu, atabalhou Skull